Os caras é bom, né? Não, eu viro o chefe nos caras lá, mas... Foi um farrão, né? E o Marcos Leonardo, né? De uma surpresa, tá na seleção da semana. Salve, convocado para jogar Marrocos, seleção de Marrocos. A CVD Views também foram colocados para a Colômbia. E aí 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 Suave Jake Bezos, além dele ser muito com potencial muito alto, ele treina que nem um louco, cara Toru, fez gol no Japão O Kawai que me abandonou a gente O Lutão segue ganhando, mas o Weston tá embaçado, hein O Weston não perde pra ninguém, cara Fala nisso, tem um jogo contra o Burnley Quando a gente voltar da data FIFA e vai voltar e pegar o Burnley Joginho do bom Joginho do bom E aí o que o vencedor negociação do álbum lá não remove isso aí e eu nem esperava todo dinheiro não eu até os dois a um da a série ou o e eu vou não ouvir clicar o Cristo que você não reserva Interessante isso aí Não sei qual que foi essa ideia aí deles, mas Mármet vai parar Vai jogar nas divisões inferiores lá e boa sorte pra ele. É isso que a gente tem que desejar aí, que ele cresça mais pra evoluir. E buscar aquela terceira estrela aqui. Quando os jogadores acendem a terceira estrela, é quando o negócio fica legal aqui no jogo. Foi pro South End. South End. Eita, bom, o prejuízo tá menor, né? Dois milhões só. Era o dobro? O Brands mandou duas assistências na vitória lá. Um jogador nosso deu o passe pro outro fazer o gol na Irlanda Sub-21. Na derrota pra Alemanha. Chegamos no mês de outubro. Vamos ver a evolução dos jogadores. Brigar já tá... Só aguardando ele chegar, né? O que vai chegar já vai até ser incluído no elenco. O pessoal ainda não conseguiu aquela terceira estrela aqui, mano. Veio estreando bem. E o Cervente foi o segundo melhor jovem jogador da Premier League. O gol do Carbone, aquela pancada dele contra o... Contra o Liverpool foi o terceiro gol mais bonito do mês. O gol do Carbone. O gol do Carbone. O gol do Carbone. E a diretoria está feliz Felicidade também O ambiente no vestiário E o apoio e a equipe subiram Mas um jogo Para chegar a 20 jogos de seleção A gente tem que pagar 2 milhões para o Chelsea A gente tem que pagar o Chelsea Mais jogadores aqui jogando pela seleção O cara nem jogou Não tem que ter isso aqui Vamos ver o que acontece Reduziu o tempo de hoje todo mundo E o quinhão foi convocado Até que enfim Vamos ver se o Carboni convence Cara, o Carboni é aquele líder que a gente precisava Mas o Carboni é muito líder O Carboni é muito líder dele aqui Se ele fala O pessoal obedece Acho que já acabaram os jogadores jovens Que a gente tem que ver Vamos ver os países que a gente tem Jogadores Vamos ver O que é isso? O Laras do Senhor Cristo, principalmente Sérvia e Suécia são dois países que merecem a gente ficar jogando essa molecada aqui, é mais barato também, né? Se não me engano, uma coisa veio do TSC, né? Algum jogador nosso veio desse TSC aqui. O que é isso? O Laras do Senhor Cristo veio do TSC. Sorry. Columbia também, né? Columbia vira e mexe também tem. O final de Barranquilla e a América de Cali. Medellin. Tolima. Pronto. Tá bom. Jogos pela Copa da Inglaterra. Começou a Copa da Inglaterra também. Os caras estão tentando achar o olheiro, tá difícil, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 10x0 no Middlesbrough Sub-21 O Darwinus convocado para Sub-21 10x0 no Middlesbrough Sub-21 O Balc deitou O Ainton fez 2 gols, chegou de novo Boa, continua bem Petrone Só falta um pouquinho para você conseguir essa quarta estrela ilusiva aí Está escapando essa quarta estrela E bombou voando Falou em subir para um boco Tornou um cara bem sólido Salve, fez 2 gols Tem proposta Mais uma vitória do Sub-18 Mas está 2 pontos ainda atrás do West Que está impossível Propósito de empréstimo Jordan Brotherton Bom, emprestado para jogar Está valendo Nossa, ainda tem 2 semanas ainda Vamos voltar a jogar Nossa, o Cristal Pará sofreu 4 gols de escanteio Acho que deve estar logo ali também Eles são o pior Um dos piores Um dos piores O que é isso? 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 A Sérvia perdeu para a Espanha Jogos contra o Crystal Palace e o Brighton vão passar na TV Mais dinheiro caindo E a Copa Sub-21 aqui A gente na estrela A gente ganha com o hat-trick do Mara Para ajudar o Sub-21 Na vitória contra o Manchester O que é isso? O pessoal jogando pela submissão, valeu Sempre conta muito O que é isso? O que é isso? Agora fala um bom inglês O Brotherton vai para o Barnet Vai jogar Também um pouquinho pelo Campeonato é bom Para melhorar a qualidade dele Depois Quando ele voltar do impression Boa sorte para Jordan O que foi dispensado Cancelou a clávula dele Mais um jogador aqui O Barcelona Opa Opa O Chris dessa vez jogou Na vitória contra a Romênia Mas a galera jogou também Nossa, imagina isso aí acontece na vida real, mano Você fica um período de quase um mês Sem jogar com a seleção Quer dizer, só jogando com a seleção Sub-18 perdeu Mesmo com o Jake Basley jogando Fez para Ken Brayton O Chris amoroso pode ser tão bom quanto o Carbone Ah O Jimmy Trout Só esperando ele chegar, cara Vai estar reforço Parece que ele faz a boa como o volantão Boa Jake Boa Jake A gente não evoluiu Vamos Ritinho 5x1 para Juventus Esquece Vai procurar desenvolver seu próprio lateral Sub-18 ganhou E agora parece que houve um tropeço ali Ah, não É que o Ash não jogou O Owen fez 5 gols Respondeu o interesse dele Ele não está vendo A ponto final Pronto Voltando para o campeonato inglês Já abre com o jogo no Chelsea Só que a gente ainda fica mais uma semana sem jogar Eita Felipe Almeida Felipe Almeida vencendo Está sendo associado Para o tempo do Swansea Está indo bem mesmo Felipe Almeida Como auxiliar no time Chegou a olhando o Tom Gallagher Nossa, tem ninguém com tudo 10 Providenciado Eita Não Jorge Best É o treinador de Kpb Nossa, ele é bem bom Chega mais, Jordi Best Chega mais Pra ajudar o trabalho de treino aqui Pra ajudar os jogadores a evoluírem Eu vou ser govia Quero o Canista Nossa, ele joga os 3 gols pela seleção da Itália Cara, nem pra brincar não Ixi, o Chiquinha não machucou, mano Bom, temos o Vilches, vai jogar o Vilches, né Cara, a gente passou um mês sem jogar Mais ou menos Podem jogar 45 minutos Pra ajudar o Sub-21 E o Haaland Talvez se o Ballon d'Or Bastante goleiro aí Pulando com Arshon Griffiths Droga Droga Agora não quer conversar mais Acabou de renovar Cara, negociar com a equipe técnica aqui É um desafiozinho, hein Vem você, então Pronto David Lowery 65 anos Só pra Pegar esse período Final da carreira dele Cara, não tenho vontade Jogar pra gente Não Certo Servite Faz dois E ajuda O Sub-21 do Lutão Na liga, né Na vitória sobre O Celtic Nossa Ah, a gente tá no No campeonato mundial Aqui Convite internacional Ganhamos do Celtic Boa Legal, gostei Vamos Fomos convidados Pra jogar um torneio Legal Já O pessoal O time O time Yo O time O time O time O time Deixa eu tentar chorar aqui pra ele Não vai adiantar nada Boa, e depois de um mês quase Finalmente A gente vai jogar Já foi essa Isso aqui agora 23.500 pessoas no estádio São esperados Pra esse jogo Vamos lá Se inscreva no canal. 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 Caíram os dois Ah, mas valeu só de ter passado Tá ele, Dani Couto Jogador da Irlanda Sub-21, inclusive Petrone Esse jogou Copa do Mundo Cuidamento É dele Alfredo Pucevic Já ia ver se estava em condição Legal, acho que estava Pra chegar no terceiro gol Ah, mano, viu, é um carudo Carudo não, estavam dois impedidos Belíssima vitória 2x0 Com tranquilidade Sem correr risco So, aí Não sei se tem A ver com a estratégia nova Mas É, bola parada Funcionou melhor Carbone guardou dois Homem do jogo Crystal Palace Crystal Palace Crystal Palace O treinador do Crystal Palace Abel Ferreira Foi lá ver o Carbone Só pra admirar, né Porque vendente não vende Melhor jogador da semana Liderou as estrelas Da Premier League É Tchel 50x0 Contra o Cich Na prorrogação Agora o Nair Contra o reto Taberlin Dá ali Acevedo e Dezeb Caraca, Dezeb Não é possível, mano Caiu mesmo? É Se Dezeb Caiu Então o Brunami Onde vai voltar Sextular, né É É Dejei enfrentar o Newcastle O Newcastle Muda tudo Os potenciais Os overs Chegou Ah, não Ryan Davis Renovou, na verdade Pra ele se elogiar O Carbone Eu também Elogio Cracasso, né Mano Tá recebendo Do reconhecimento Que ele merece Como tem goleiro Interessante Agora, hein Olha o Borussia Eu tô Tornando Pai de Muito E o Arsenal Tropeçou Ali, hein A venda é líder Newcastle é que tá de olho Só que o Newcastle é enfrentar a gente Sai 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 Mais um prodígio É inglês E o E o E o E o E o E o Obrigado.